Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter esse centro de controle com o wallpaper original no seu Xiaomi. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe, se possível, porque eu acho importante outras pessoas conhecerem as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? Lembrando que você pode usar esse centro de controle em qualquer Android. Eu vou vir aqui na Play Store, venho na busca e eu vou procurar pelo centro de controle iOS 17 e vou encontrar essa opção iCenter OS 17, desenvolvedor Zizek LED Keyboard Studio. Vou instalar. Aplicativo instalado, você vai abrir. Vai vir aqui e ir para o app. E você vai escolher essa aparência, Mi Control Center. E vai clicar aqui em continuar. E aí ele vai pedir uma série de permissões. Vai perguntar se ele pode enviar notificações. E aí é seu critério. Eu não gosto de nada me enviando notificações. Vou vir aqui nessa setinha para baixar. Vou vir aqui e vou habilitar. E ele vai pedir permissão para gerenciar chamadas telefônicas. Lembrando que é um centro de controle, então você precisa permitir. Aí ele vai pedir acesso à notificação. Se você não der esses acessos, ele não funciona. Vem aqui ó, iCenter OS 17 e permite. O Xiaomi, ele sempre dá essa mensagem para qualquer coisa que você vá dar permissão. Ok. Volta aqui. Volta. Ele vai pedir permissão para aparecer no topo. E ele precisa que é para ele sobrepor. Então você vem aqui e vai buscar aqui o aplicativo. É esse aqui. E vai dar permissão. Vai voltar. E ele vai pedir permissão para acessibilidade. E aí ele está dizendo que não coleta nenhuma informação pessoal e tal. É só vocês lerem. Se concordarem. Vem aqui em concordar. Vem aqui em apps transferidos por download. E procura aqui o aplicativo. É esse aqui. iCenter OS 17. E você vai dar permissão. Vem aqui. Ok. Volta. E ele vai estar assim. Com fundo preto. Se não funcionar. Se vocês não conseguirem ver esse centro de controle. Vocês arrastam para o lado. Desce aqui. Sobe de novo. Volta. E aí ele vai aparecer. Agora nós vamos configurar. Você pode vir aqui em disposição. Ele tem propaganda em tudo que você for configurar. Mas é só uma vez. Depois você usa normalmente. E aí você pode escolher a forma dos ícones. Você pode colocar maçã. Sino. Várias coisas. Ou você pode usar esse aqui. Que eu acho que é mais parecidinho. Não lembro agora. E volta. Se vocês quiserem que mostre a data e a hora. Vem aqui e marca. Que aí vai mostrar aqui ó. E vocês podem escolher o gatilho de borda. Que é de onde você vai puxar. Para mim o padrão está ótimo. Eu puxo aqui de cima e ele aparece. Mas se você quiser mais uma propaganda. Você pode vir aqui e escolher a cor. Está vendo que ele está azul. Você pode. Deixa eu ver aqui. Um rosinho. Que vai ser aqui o gatilho para as notificações. E a cor do controle. Vou pegar uma outra cor. Só para a gente conseguir notar a diferença. Que vai ser o do controle em si. Se vocês quiserem que vibre. E aqui para controlar o tamanho. Eu particularmente não quero cor. Vou deixar do jeitinho que ele estava. Ok. Vou voltar aqui. Ele continua assim. E aí reparem. Que aqui eu tenho ativado notificações e controles. Se eu puxar aqui. Aparecem as notificações. Se eu puxar aqui. Aparece o controle. Se eu desmarcar as notificações. Não vai aparecer. Vai aparecer de outro centro de controle que eu estou usando. E aí fica a critério de cada um. Se vocês quiserem notificações de um outro tema. Desmarca aqui. Se vocês quiserem desse. Deixa marcado. E aí. Você vem aqui em cor. E você pode escolher. Estilo claro ou escuro. E aqui selecionar o plano de fundo. Ele está preto. Você pode escolher um wallpaper. Aqui. Deles. Se você tentar colocar blur. Ele vai te dar uma mensagem. Que vai ter acesso a todas as informações. Eu até já tentei. Mas não funcionou. Então essa opção aqui você não vai usar. Você pode colocar o controle transparente. Que aí vai mostrar o que você estiver utilizando. Deixa eu sair aqui. Vai ficar transparente. Totalmente. Ou o pulo do gato. Você pode usar papel de parede atual. E ele vai mostrar o wallpaper original do seu Xiaomi. Olha que maravilha. O único problema aqui. É que ele não está fazendo o blur da tela. Mas sim você tem o wallpaper original. Eu achei esse aplicativo interessante. Porque tem muita gente que quer voltar para o centro de controle com esse fundo. E também como vocês podem perceber. É o centro de controle antigo. Não é nem da MIUI 14. E se vocês tentarem aqui. O Bluetooth. Ele vai pedir permissão. Para encontrar as pessoas por perto. Aí você dá permissão. Volta aqui. E aí você vai conseguir ativar o Bluetooth. Quero ativar o Bluetooth. Você permite. Ele vai ativar o Bluetooth. Mesma coisa aqui no brilho. Se você tentar alterar. Ele vai pedir permissão. Você vem aqui. Permissão para modificar o sistema. Sai. Volta aqui. E aí ele vai controlar o brilho para você. Se vocês tentarem puxar daqui. Vai aparecer o centro de controle original. Se vocês puxarem de cima. Vai sempre aparecer esse centro de controle. Então. Vocês vão ter dois centros de controle. Não tem como fazer um só. Isso só é possível com o launcher. Não com o aplicativo. Mas. Fica aí a dica para quem quiser ter de volta. Inclusive. Olha. As configurações também funcionam. Tudo funciona. Agora caso você queira tirar. Você vai abrir o aplicativo. Vai vir aqui. E vai desabilitar. E ele vai sumir. Caso não suma. Você vem aqui no aplicativo. Pressiona. Vem informações do app. Vem aqui em armazenamento. E limpa dados. E aí se vocês quiserem também desinstalar. Façam a mesma coisa. Venham aqui. Limpem os dados primeiro. Depois vem aqui. Pressiona. E desinstala. E caso vocês não queiram desinstalar. Queiram só desativar. Para ativar novamente. Vem aqui. E ativa. Que ele já vai estar com todas as permissões. Mas caso vocês limpem o armazenamento. Vocês vão precisar dar todas as permissões novamente. Então gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma solução definitiva. Mas é uma solução paliativa. E você ainda pode brincar aqui. Com o formato dos ícones. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhar o vídeo. Inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye bye.